Salve, salve família, passando aqui no começo do vídeo, mano, se liga só como que tá o meu canal secundário junto com meus parceiros aí, beleza? Primeiro link na descrição, rapaziada, se liga só nessa raba, meu canal de videoblog junto com meus parceiros e olha só eu pegando a mina, família Então, pessoal, caso você nunca me viu aí, mano, passem aí no primeiro link da descrição, tranquilo? Se liga só, mano, que foda, MC quer ouvir aí dando a maior atenção, beleza? Primeiro link na descrição, rapaziada, você vai ver que o pai é foda E pra você, pessoal, quer me conhecer, quer ver como que eu sou, primeiro link na descrição, família Se liga só, essa raba é bem foda pra vocês, mano, olha só também, o pai é liso, tamo junto, meu link, fui! E, fala aí, pessoal, tudo tá, tudo sobe? Como é, tranquilo? No vídeo hoje, rapaziada, o que tem pra vocês? PES 2019, pessoal, em HD, gráficos de PS3, PS4 aí, pessoal E, mano, novos uniformes, nova chuteira, novos kits, família Então, pessoal, já vai deixando seu like aí, já vai escrevendo no canal se não for inscrito, rapaziada E, pessoal, ative aquele velho, se não for inscrito para os próximos vídeos, tranquilo? Então, família, eu vou estar mandando um salve aí pro cara que pensou no nosso último vídeo, tranquilo? Salve aí, mano, Paulo, German aí, pessoal E lembrando que o canal dele vai estar na descrição, beleza, família? Então, rapaziada, se você quiser aparecer aqui no vídeo Quiser receber um salve meu e ser divulgado Seja o primeiro e o segundo a comentar aí no nosso último vídeo, tranquilo? Então é isso, rapaziada, eu vou estar deixando vocês conferirem esse game foda aí Gráficos em HD Mano, gráficos de console, rapaziada, de PS4 Então é isso, família Assiste o vídeo até o final, beleza? Então é nóis, rapaziada, tamo junto, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí 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 E aí